e coloca essa raiva para fora Olá pessoal eu sou Cris Almeida e você está no programa Quartas de inspiração obrigado pela sua presença pelo seu like pelo seu joinha e por compartilhar este vídeo com as pessoas com raiva melhor brincando com as pessoas que você ama pois é quando a gente gosta de uma pessoa nós também gostamos de contribuir para o sucesso para a felicidade para a realização dela então compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais no WhatsApp tá bom vamos falar disso aqui colocar coloca essa raiva para fora como é que eu faço para colocar Cris a minha raiva tô com uma raiva fulano me falou aquela coisa lá eu tava no trânsito fecharam meu carro ou eu ouvi aquela bobagem lá no serviço voltei com uma raiva para casa como é que que você sabe já passou por situação assim né E não é por acaso que nós estamos abordando esse tema hoje principalmente sendo quarta-feira né é um tema que possivelmente a gente falaria nas terças-feiras nas terças a gente trata sobre saúde sobre terapias mas isso é em homenagem vamos dizer assim a um curso que nós estamos ministrando na unidardo esse curso aqui olha aí na tela olha o curso equilíbrio emocional ao alcance de todos equilíbrio emocional não alcance de alguns não ao alcance de todos esse é um curso que está sendo administrado ao longo de todo esse mês de setembro ele é exclusivo para assinante unidarma você é o nosso convidado para também estar na unidarma e controle emocional é tudo de bom né pessoal você ser capaz de ser o governante o administrador da sua própria vida eu pergunto para você como é que você tá como é que você passou como é que tá se sentindo aí você vai falar tô bem tô mal tô meio deprimido tô eufórico eu tô me sentindo meio para baixo meio para cima tudo isso são as nossas emoções e com valiosa não é a capacidade de você administrar bem as suas emoções sujeito pode estar vivendo né num palacete numa mega mansão com todos os bens impossíveis imagináveis e ainda se sentir muito mal e nós vamos encontrar pessoas que até passam por privações materiais mas são felizes estão de bem com a vida estão realizadas e claro também não é questão você ter ou não ter dinheiro que determina isso mas eu tô falando isso para dizer que o trabalho emocional ele é fundamental que que adianta você cultivar uma fortuna e não tá bem com você agora dentro dessa temática de equilíbrio emocional uma das coisas que nós sim temos que trabalhar é a nossa essa raiva porque quando você tá com raiva algumas coisas muito ruins acontecem para sua biologia veja só eu até comecei brincando falando essas coisas ao fulano me fechou no trânsito ciclano me falou aquilo eu fiquei com raiva acredite você ou não você não fica com raiva por causa dessas coisas você não fica com raiva que eu fulano te falou bobagem ou porque tal evento aconteceu a raiva é uma reação bioquímica quando acontece determinado evento seu cérebro vai dar aquela descarga principalmente de cortisona mas outros hormônios você sente aquela descarga no seu corpo tem gente que até contrai toda musculatura que fica com raiva já fica pronto para briga né uma descarga de adrenalina também e você fica com aquela raiva e mas isso repare é uma reação hormonal é uma reação bioquímica tanto é verdade que o mesmo fenômeno que a mesma situação que deixa você com tanta raiva outra pessoa não provoca nada outra pessoa não sente nada o fulano me falou aquilo a falou e daí que ele falou deixa ele falar a cabeça dele é o jeito dele a loucura dele acaba é a forma dele a outra pessoa não teve aquele disparo bioquímico no corpo e você teve o problema é que essa reação química da raiva como eu falei cortisona tanto de adrenalina de adrenalina também ela pode ser prejudicial para sua saúde principalmente a cortisona se você tem muita descarga de raiva e raiva e raiva e ódio e isso com raiva tomar guardo com a pessoa eu tô de mal com ela eu não tô legal nossa eu tô tô assim isso vai afetar drasticamente a sua saúde e seu sistema imunológico vai cair você vai aos poucos vai percebendo isso aos poucos você vai levando isso para o seu lado emocional isso vai se tornando cada vez mais recorrente daqui a pouco tá aí você deprimido daqui a pouco tá aí você com crises de pânico com crises de ansiedade porque você ficou cultivando muito isso então é importante que você entenda que a raiva é um fenômeno bioquímico para você saber como se livrar dela e não ter obviamente as consequências da raiva depressão como eu falei é uma consequência de raiva às vezes você tem raiva daquela situação às vezes de um familiar às vezes de uma pessoa só que você guarda aquilo guarda aquela raiva porque afinal é um parente diferente é uma pessoa que você conhece às vezes é um amigo às vezes é o cônjuge não posso expressar minha raiva para aquela pessoa né aí você guarda aquilo guarda hoje guarda amanhã e guarda depois e vai guardando quando você se percebe tá com depressão muita raiva acumulada também é uma das possibilidades bom uma vez que é um fenômeno bioquímico então a gente poderia dizer o seguinte quando você tá com raiva você está com propriedades tóxicas sendo disparadas no seu corpo é como se você tivesse aqui graças a Deus um copo de água perfeitamente saudável a água limpa purifica meu corpo mas vamos imaginar que essa água tivesse envenenada Deus o livre aí eu tomo aquele veneno e esse veneno começa a se alastrar pelo meu corpo e isso é a raiva você tem que pôr esse veneno para fora por isso que eu a brincadeira nossa aqui coloca essa raiva para fora como é que você vai colocar essa raiva para fora vai chegar na pessoa vai dar na cara dela vai falar tudo que você tem na garganta não não é isso não faça isso né porque a palavra falada é igual uma flecha disparada depois que você soltou não tem mais volta né você pode até tentar contornar mas meu amigo depois que você falou então você vai colocar a raiva para fora como olha que interessante não é exatamente isso que acontece quando você tá com raiva você não tem vontade muitas vezes água esmurrar a parede esmurrar a almofada ou bate na mesa ou começa a bater as coisas na casa fecha a porta com tudo fecha a porta do armário a gaveta né você fica mais bruto porque o seu corpo sabe o seu corpo sabe que você precisa descarregar essa energia da próxima vez que você tiver com raiva não vamos deixar essa toxina contaminar intoxicar o seu corpo essa bioquímica vai ser colocada para fora como coloca um tênis no pé abre a porta de casa vai para a rua vai fazer uma caminhada 15 minutos 20 minutos 30 minutos 40 minutos uma caminhada rápida uma caminhada que aquela você tem que respirar firme respirar forte até você sentir nossa eu tô transpirando tô suando tal e respira aí volta para casa toma uma ducha fria você vai ver vai ficar calminho né aí aquela situação situação que tava te causando raiva aborrecimento você até vai esquecer vai aquilo vai passar porque agora você fez do jeito certo você colocou a raiva para fora não descontando na pessoa não falando que tem na cabeça não esmurrando alguém esmurrando a parede né você vê que isso é uma coisa grave esses tempos atrás eu acompanhei a minha tia no pronto-socorro ela sofreu uma queda machucou inclusive quebrou o braço fui com ela no pronto-socorro no setor de ortopedia tava lá uma criança com o pai com o braço engessado aí conversando ali que aconteceu aí ele ficou com raiva tava com raiva jogando videogame e porque ele tava perdendo ele deu um murro na parede aí quebrou o dedo já pensou ao nível que nós estamos chegando e se você reparar as pessoas as pessoas estão assim tá todo mundo meio doido né mas que esse negócio é de pandemia fica em casa fica em casa fecha tudo fica em casa aí pessoal se junta tudo em casa ninguém mais sai ninguém mais pratica atividade física aí todo mundo entuchado ali em casa em convívio e com o outro é claro que aí começa a surgir os nossos lados obscuros né aí um arruma confusão com outro um fala mais áspero com o outro e a gente não pode extravasar isso tem que ficar todo mundo entuchado ali em casa poxa meu amigo onde é que isso vai dar então você já tá avisado já sabe começou a sentir mal tênis no pé vai fazer uma caminhada vai suar bastante depois volta toma uma ducha e vida que consegue coloquei as toxinas para fora se você tem alguma outra atividade física por exemplo eu pratico Kung Fu hoje eu pratico Kung Fu aqui na minha casa quando eu morava na cidade de Campinas eu praticava na academia uma academia de Kung Fu muito bem você pode praticar uma arte marcial uma coisa que você pode chutar gritar extravasar isso também vai ajudar tá bom eu falei da caminhada porque tá acessível para todo mundo né Qualquer um pode pôr um tênis no pé e sair e extravasar isso mas não deixa mais tá bom não deixa mais porque a raiva ela 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 é tão prejudicial a longo prazo isso traz prejuízos emocionais e biológico você vai somatizando isso com o tempo não vamos vamos viver com saúde vamos viver bem hoje é quarta-feira quarta de inspiração eu quero inspirar você a viver melhor a conviver melhor com as pessoas com menos raiva com mais amor eu sou Cris Almeida sucesso e felicidade para você tá bom e aí 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 Legenda Adriana Zanotto